Bom pessoal, estou gravando essa aula aqui do pessoal da minha teoria para explicar um pouco mais para eles a questão do pivô e do mini pivô no gráfico de pontos. Aqui tem o pessoal que está com dúvida aqui como que a gente faz isso. Deixa eu só fechar alguns programas aqui que está dando um tagzinho bem de leve porque eu estou compartilhando tela com eles. Vou fechar o WhatsApp aqui que já libera. Pronto, então vamos lá. Então quando a gente fala de pivô, análise técnica clássica, quando a gente vai falar assim Ah, isso é um pivô, o que é? Uma perna de alta, uma perna de baixa e uma perna de alta. Então quando ele rompe aqui a gente tem um pivô, certo? Então aqui é a cabeça do pivô e aqui é quando ele arma o pivô. O que é armar o pivô? Ele tem uma perna de alta e uma perna de baixa. Quando ele faz uma viradinha aqui embaixo, você está armando o pivô que ele vai confirmar se romper aqui em cima. Se ele voltar e perder o fundo, ele desarma o pivô. Certo? Até aí vocês entenderam direitinho, está tranquilo? Vocês podem me responder, vetor L, André, pode ficar tranquilo. Tá? Então, normal. Então como que a gente sabe disso no gráfico de ponto? Então, se eu tenho uma perna de alta no gráfico de ponto ou uma barra de alta, eu tenho uma barra de alta. Se eu tenho uma barra de baixa, eu armo o pivô. E ele vai confirmar se eu tiver uma outra barra de alta. Por quê? Se eu transformar isso num gráfico de linha, ele vai ficar uma perna de alta, uma perna de baixa, uma perna de alta. Então, se esse candle rompe, eu tenho um micro pivôzinho aqui no gráfico de pontos. Então, se eu venho de uma perna de baixa, se eu venho de uma perna de baixa, por exemplo, então se eu tenho aqui três candles de alta e ele faz esse movimento, melhor ainda se ele fizer uns rabinhos aqui, eu tenho um pivô de alta. E eu tenho, inclusive, um pivô fazendo, né, rompendo aqui. Então, isso é um micro pivô. Aí, faz assim, ah, onde que a gente vai ver isso, por exemplo? Então, eu vou botar aqui de vermelho, ó. Isso aqui é um micro pivô. Tá? Porque ele veio de uma perna de alta e fez um micro pivô aqui. Tá? Onde a gente teria mais micro pivô, por exemplo? Ó. Um micro pivôzinho pra perder o fundo. Um micro pivôzinho de reversão. Então, você vai achar isso. Todo candle padrão que a gente fala, ó, tem um padrão ali. Um padrão é um pra cima, um pra baixo, um pra cima. Ou se o movimento vem de baixo, é um pra baixo, um pra cima e um pra baixo. Então, todos esses padrões, eles são micro pivôs. Mas, como todo pivô, ele pode falhar. Então, eu posso ter um movimento de rompimento do pivô que falha. Né? Então, isso não tem problema. Mas, é só pra gente indicar que o quê? Que em algum momento naquele gráfico, quando ele veio perder o fundo, por exemplo, ou quando a gente fala que ele tem aquele micro COI que ele faz assim, ó. Certo? O que a gente vê no gráfico de ponto é o micro COI. O que ele tá fazendo aqui nesse padrãozinho que ele faz do lado de cá? É um micro pivô. Pra fazer o quê? Pra pegar um movimento e seguir um movimento de alta. Então, esse micro pivô mostra pra gente que eu tive um momento no gráfico. Em qualquer ponto do gráfico, eu tive um momento de impulsão, um momento de correção e um momento de impulsão subsequente. Melhor ainda se aqui embaixo eu tiver um ponto de suporte. Ou se for ao contrário, né? Se eu tô fazendo um pivô pra baixo, melhor ainda se eu tiver uma resistência aqui. Por exemplo, aqui na VWAP, ó. Que dá aquela venda. Então, eu tive um pivô até acima, ó. E eu tive um outro pivô abaixo. Onde eu tenho uma resistência que, apesar das médias estarem flats, não deixa de ser uma VWAP, né? Então, eu tenho uma resistência na VWAP que vai me proteger se esse trade vier contra. Tá? Então, eu estaria com o stop acima das médias e da VWAP, por exemplo. Então, ó. Todo padrão é um pivô. Tá? Todo padrão, é isso aí. Todo padrão é um micropivô. Lógico, você não vai operar todo padrão. Então, tem que ser um padrão que tenha um, pelo menos um... Basicamente falando assim, um... Não seria um conceito, né? Um lugar certo pra isso ocorrer, da forma certa. Aqui tem uma leitura certa. Então, por exemplo. Eu tenho aqui uma congestãozinha de fundo. Que ele falha o fundo aqui. Aí, aqui, ele tentou fazer um pivô e não teve força. Aí, ele foi fazer o pivô aonde? No rompimento dessa congestão aqui, ó. Depois fez outro pivôzinho pra romper ali. Então, aqui, o que acontece? Ele veio forte, de baixa. Não teve força pra romper direto. Fez um descanso e rompeu. Então, aqui é um padrão até operável que a gente fala que é o setup da onda, né? Que ele veio por baixo da 20. Aí, ele faz um padrãozinho, que é um pivôzinho. E rompe. Por exemplo, pivô de pré-rompimento da máxima. Fez a máxima. Voltou na média, na VWAP. Segurou e fez um padrão. Que é um pivô. O que ele fez? Ele fez um movimento. Onde ele fez um micro pivôzinho. Pra tentar jogar nessa máxima anterior. Tá? Ele tentou ganhar força pra fazer o movimento. Por quê? Se ele viesse direto pra fazer esse movimento, talvez ele não tivesse força. Tanto não teve que ele quase tocou na máxima e devolveu. Tá? Então, é um respiro do mercado. Então, muitas vezes, a gente consegue, dentro desse respiro, fazer uma boa operação. Por exemplo, abertura aqui de ontem. Eu acho que isso aqui foi ontem, se eu não me engano. Então, ele abriu e ele veio, ó. Mastigando. Então, ele fez até um pivôzinho aqui, mas bem na abertura não dava pra pegar. Veio mastigando e fez um pivô aqui, ó. Um pivô pra romper essa máxima. Onde o último candle era um candle de volume, que segurou na VWAP e na abertura do mercado à vista. Então, esse é um trade operável. Ficou meia hora nesse candle aqui, mas é um trade operável. Tá? Porque ele tá me mostrando que ele tá fazendo um descanso pra fazer esse movimento. O dólar foi bastante isso. Vamos olhar o dólar. Tá? Aqui, ó. O dólar fez o range. Fez o range. Falhou na máxima. Isso aqui junto do payroll, tá? Mas é difícil, ó. Pivô. Aí ele perdeu a mínima. Fez o powerzinho que a gente gosta de... O que é o power? O power, ele é uma micro congestãozinha assim, ó. Que ele perde a mínima. Tá? Aí ele vem e fez aqui, ó. Tocou na 50. Só que concorda que ele veio muito forte de queda? Dificilmente ele ia ter força pra ir direto lá em cima? O que que ele fez? Um micro pivô pra ganhar força. Então, ele fez um movimento, ele teve uma queda forte. Ele teve que fazer uma pausa pra tentar romper a máxima. Compra aqui. Parcial na máxima. E a saída foi aqui na barra vermelha que eu fiz. Então, você teve uma compra aqui. Parcial nessa máxima anterior. Então, esse aqui é o micro pivô. Onde eu posso ter pra qualquer direção. Seja pra alto, seja pra baixo. Ó, uma espéciezinha de okóia aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro. Fez até um outro ombro aqui, ó. Poderia considerar. Tá? Então, a gente tem vários movimentos no dia a dia que ele vai dar esses micro pivôs pra gente. Vamos ver se a gente acha outro. Aqui, por exemplo, ele foi descendo com um micro pivôzinho, ó. E o que ele foi fazendo? Ele foi fazendo isso aqui, ó. Fazendo um pivôzinho atrás do outro. Isso aqui demonstra que não teve força. Ele tá empurrando, 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 mas ele não teve força de fazer uma pernada forte. Pra você ficar vendendo esses padrãozinhos, aqui é muito arriscado. Porque se entra uma força contrária, ele estopa. Vou pegar mais. Ó. Até no fechamento do dia aqui, ó. Dólar, perna de alta. Voltou nas médias. Ah, não vou comprar aqui porque as médias tá na cara. Espera um padrãozinho e compra. Espera ele puxar. Mostrar pra você a direção que o mercado vai. Faz um padrão e você compra. Aqui, ó. Esse aqui foi um trade que eu fiz ontem, ó. Ontem, não. Eu tinha ontem, ó. Ó o range. Tá vendo, ó. Brigando no range. Ou você tá operando falha de máxima e falha de mínima. Ou você tá comprando aqui e vendendo aqui. Ou você espera o quê? Você espera ele puxar. Com as médias alinhadas. Você vê que a média de 20 já tá virando, ó. Já tá querendo romper pra cima. E você vai comprar aqui. Por que que não tem compra no anterior? Por que que eu não tive compra nesse aqui? Porque olha como a média tá muito flat. Aqui eu já tô querendo as médias virar. Você já tá comprando acima das 50 e acima da 20. Você tá com o stop abaixo das duas. E as duas já tão virando pra cima. Uma compra um pouquinho melhor. Aqui, ó. Que bonito, ó. Faz um paredão aqui, ó. Paredão. Aí perde fundo. Faz um spring aqui, ó. Até vendi esse spring aqui. Fiz umas parciais aqui. Acabei sendo no 0x0. Aí ele joga com força pra cima. Só que ele não vai ter força pra jogar direto na VWAP. Aí ele faz um padrãozinho. Você compra esse padrãozinho pra ir na VWAP. Entendeu? A questão de operar esses padrõezinhos. Principalmente quando ele faz uma perna numa direção que você quer. E quando você tá comprando esse padrãozinho. Você tá no mesmo esquema do outro ali atrás. Ó. A média de 20 ela já tá bem inclinada pra cima. Então quando você compra, quando ele rompe. Mais um, dois quêndos. A média de 20 já passa por cima. Entendeu? Mais alguma dúvida? Você aproveita pra perguntar aí. Tirar alguma dúvida. André. Vitorelli. Existe. E isso. Então o pivô micro. O Vitorelli tá perguntando. Não tem aquele pivô macro? Que é aquele pivô que ele faz clássico. Que ele vai fazer isso aqui ó. Que a gente vê no gráfico de pontos. Tem. Só que é mais difícil de a gente acontecer. E o stop fica mais caro. Porque você vai ter que antecipar a comprada da virada de candle. Por quê? Num pivô desse é igual quando você vai operar gráfico normal de barra. Né? Então o que você faz? Você tem aquele movimento. Aí vamos supor. Ele vai vir fazer aqui o routezinho na média. Eu vou ter uma média passando aqui. Por exemplo. Aí ele vai fazer a virada do box aqui ó. Entendeu? Você vai ter que comprar aqui. Um stop aqui embaixo. Ou você vai ter que esperar ele confirmar o pivô aqui em cima. E fazer a compra aqui em cima. Um stop aqui embaixo. É um micro pivô aqui. Ou você vai esperar ele fazer o micro pivô aqui. Eu prefiro quando ele faz esse micro pivô aqui. Porque meu stop ainda tá um pouquinho mais barato aqui ó. Porque se você compra aqui. O teu stop é no último fundo. O micro pivô ele te deixa um fundinho mais curto aqui. Pra você botar seu stop. Eu fiz um desse no dólar esses dias. Aqui ó. Quer ver? Deixa eu achar. Aqui ó. Tá aqui até as entradas na tela ó. Pernada. Deixa eu botar aqui de vermelho pra ficar melhor ó. Pernada. Vou pegar a seta. Pernada. De alta. Fez o fundo. Eu até tomei stop porque eu comprei aqui ó. Eu comprei aqui. E fui stop aqui no fundo. Quando ele fechou aqui pra cima. Deixa eu diminuir a seta que tá muito grande. Quando ele fechou pra cima eu comprei aqui. Com o meu stop aqui. Tá? Pivô de alta. Concorda que isso é um pivô de alta? Que eu comprei aqui ó. E pus o stop aqui embaixo. Aí ele andou dois candles. Aí eu acabei de fazer uma parcial curta aqui. E a saída na máxima ali. Quer ver ó. Vamos ver outro pivô aqui ó. Só que ó. Como é mais difícil. Porque ele já andou muito ó. Pivô. Veio testar. Você acha que é melhor você comprar aqui? Ou você comprar aqui? Com o stop no mesmo lugar aqui embaixo? É melhor comprar no padrãozinho aqui embaixo. Você tá comprando um pivô de pré-rompimento. Tá? Mas você tem vários pivôs desse no gráfico de pontos que são operáveis. Tá? Mas é que você consegue um stop tão mais barato que um micro pivô. Que você não tem necessidade de ficar operando stop longo assim. A menos que você compre virado aqui ó. Ó. É ó. Pivô. Veio na média. Armou o pivô aqui certo? Teoricamente eu tenho uma compra aqui na máxima desse laranja com o stop aqui embaixo. Ou eu tenho uma compra na máxima desse amarelo com o stop no mesmo lugar aqui embaixo. Tá? Então eu posso comprar na máxima do laranja? Posso. Se eu tô olhando o fluxo. Se eu tô olhando o bulking. Eu tô vendo a agressão. Eu tô vendo que o trade ele tende a correr. Se eu tenho bastante bulking aqui em cima pra vir tomar. Pra ter liquidez pra se a operação continuar. Eu posso comprar a virada do laranja. Posso até comprar a virada do amarelo. Não tem problema. A gente faz isso às vezes compra atrasado ali no amarelo. Mas o stop é lá embaixo. Stop técnico é lá embaixo. Tá? Então vocês vão ver muitas vezes isso acontecer. Mas o melhor é esperar isso aqui ó. Então ó. Pensando numa visão macro. Se você jogar no 8P vai ficar até mais claro ó. Pivô. Veio fazer o route na média. Aí você espera o micro pivôzinho e compra aqui ó. Pode botar o stop aqui embaixo da amarelinha. Ou pode comprar até o próximo pivôzinho aqui ó. Tá? Pra tocar essa máxima anterior aqui ó. Porque sempre que você opera um pivô. Sempre que você opera um pivô. Que você compra. Abaixo da máxima anterior. A parcial tem que ser na máxima anterior. Porque a chance dele fazer um topo duplo é grande. Então você tem que fazer a parcial e proteger quando você chega no topo anterior. Todo setup de compra de route na média. Que é que você tá antecipando essa viradinha do pivô. Então você tem que fazer isso. Você tem que fazer a parcial na máxima. Então ó. Você teve um pivôzinho aqui ó. As médias pra cima alinhadas ó. Tá? Então eu posso comprar na máxima do branquinho. Se eu sou mais agressivo. Se eu tô entendendo esse fluxo e tô vendo que vai lá romper máxima. Ou posso comprar essa máxima aqui. Um stop aqui embaixo. Aí eu vou pegar aqui. Eu vou fazer aqui um pra um pelo menos. Que é essa máxima anterior aqui ó. Se eu comprei o rompimento. Eu vou no ponto de resistência mais próximo. Que é a máxima anterior. Aqui no caso no dia. Eu ainda tinha um alargamento. Que a gente tinha já definido no começo do dia. Então eu tinha um alvo aqui. Que era a máxima do alargamento. Então a gente tem os macro pivôs assim. Que a gente pode operar. Inclusive você pode às vezes entender. Um movimento que ele fica todo mastigado. Você consegue ver no gráfico de pontos. Que ele fica assim ó. E no movimento macro. Ele é um macro pivôzão. Que é um canal de alta que a gente fala. A gente vai ver muitas vezes isso também no gráfico de pontos. Acontece bastante. Só que é fácil operar isso aqui. Não é melhor você pegar um micro pivôzinho aqui embaixo. Para aí testar essa máxima aqui. Do que você esperava ir romper aqui. Com stop aqui embaixo. Porque. Tá. Então a gente consegue operar tudo. Assim. O gráfico de pontos. Ele dá as várias formas para a gente operar. Ah. Quero operar só sinal confirmado. Espera um micro pivôzinho. Que vai confirmar a retomada do movimento. Ah. Quero operar virada de candle. Na route da média. Posso operar após. Aqui ó. Ele deu uma mastigadinha aqui. Mas ó. É um pivô. Se eu jogar isso aqui no gráfico de ponto. Ele fez. No gráfico de barra. Ele fez um pivô normal. Isso aqui nós estamos olhando o dólar né. Deixa eu ver se tem alguma coisa legal aqui. Diferente no dólar. Que agora já vai perder a liquidez. Porque virou contrato. Ó. Uma visão macro. É um pivô. Certo? Como que você opera isso? Você espera padrão para entrar. Então aqui não deu padrão. Foi dar padrão só aqui em cima. Que fez tipo um powerzinho. Aí ele vai fazendo. Lateralizou. E rompeu. Quando ele rompe. Ele faz um pivô aqui ó. Posso comprar aqui. Para sair aqui ó. Então aí. Vai juntar toda aquela visão. Que a gente tem no dia a dia. Que a gente faz a leitura todo dia. Tem bug. Tem agressão. Eu estou tendo movimentação. Como que está o times and trades? Está tendo agressão. Ou é só o robô tomando ordem? Então você vai. Você está armando um pivôzinho lá. Por exemplo. Vamos jogar no índice aqui para ver. Então ó. O índice está armando um pivôzinho aqui. Tá vendo ó. Então se o índice ele vir tocar na média aqui. Ou tocar aqui na. Na VWAP. Ele vai fazer um pivôzinho maior. Se ele pegar essa última barra aqui. E virar para cima sem tocar na VWAP. Ele vira um pivô de alto. Ele já fez um aqui ó. Ele já fez um micro pivôzinho aqui ó. Inclusive até poderia fazer uma entradinha aqui. Que eu estou fazendo com o stop abaixo da 20 da VWAP. Teria dado parcial com 100 pontos. Mas aqui eu ainda estou quase... Oi? Fez a entrada? Aham. 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 do dólar. Ah, tá, entendi. Você botou a ordem do dólar no índice e ele saiu com pouco ponto. Aí, você foi ver, ele entrou e saiu no... Ah, tá certo. Então, vamos lá. Mas, deu pra entender essa questão do micropivô e do pivô majoritário? Então, em cima disso, o micropivô, que é o padrãozinho, é sempre o melhor ponto pra gente entrar numa operação. Porque, normalmente, a gente trabalha com 200 pontos de stop, né? Então, se eu tenho um padrãozinho, por mais que um desses candles me deixe um rabo maior aqui, ele vai deixar com 95 pontos. Então, o meu stop vai estar sempre 200 pontos aqui. Porque ele pode vir fazer outro quinduzinho aqui do lado. Pode fazer outro aqui, fazer o rabinho não destopar e romper um power pra cima. Então, aí a gente pode até defender no 0 a 0 muitas vezes. Então, o importante é que o inicial do stop é sempre 200 pontos. Depois, dependendo como o trade vai andar, a gente vai fazer aquele training que a gente faz normalmente. Ó, tá tendo uma defesa, tá tendo um fluxo. Vamos apertar o stop aqui, ou vamos alongar o stop ali, conforme vai andando o trade, vai curtando o stop, aí a gente vai trabalhando o stop conforme vai andando. Tá bom? Vamos pausar o vídeo aqui agora.